Faltam três dias para o início da Copa do Mundo e aqui em Salvador os torcedores já entraram no clima do Mundial de Futebol. Bandeira gigante e ruas enfeitadas com as cores verde e amarelo vão garantir a animação. Se tem Copa do Mundo, tem bandeirão na Escola Santa Rita, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. A tradição começou em 1986, com 500 metros quadrados de tecido. Mas a cada edição do Mundial, o bandeirão aumenta e já está com 3 mil metros quadrados. Acabando com minhas costas. Esse ano só aumentou um pouquinho, aumentou um pouco porque não está dando mais para carregar. Está muito, muito longo, já está lá embaixo. Rumo à décima Copa, o bandeirão já acompanhou a seleção no tetra e no pentacampeonato. Mas esse projeto vai muito além do futebol, com objetivos pedagógicos e de solidariedade. Eu resolvi fazer um projeto, montar um projeto, todo baseado no país que vai ter a Copa. Cada sala toma conta de uma matéria e essa matéria, tudo que tem no país dessa matéria passa para aqui, para o Brasil, para eles. Nunca mais eles vão esquecer do que aprenderam. O que aprenderam brincando, sorrindo, alegre, sem se preocupar com política, sem se preocupar com bagunça. E cada gol da seleção na Copa vai virar um ato de solidariedade para quem mais precisa. E para cada gol que ele fizer, não é só um pobre, é uma pessoa que esteja dormindo na rua. No sábado, o bandeirão será levado com muita festa para a Colina Sagrada, por alunos, pais e professores, que vão pedir o hexacampeonato ao Senhor do Bom Fim. O povo vai andando, segurando a bandeira, os meninos todos vestidos de verde e amarelo. Aí nós subimos a ladeira, chega lá no topo da ladeira, coloca a forra com a bandeira e aí faz a promessa. A rua Souza Úzel, na Federação, mais conhecida como Rua 13, também já está em clima de Copa. As cores verde e amarelo estão no asfalto e também nas bandeirolas. Está uma maravilha, eu amei, amei, amei. Não tem coisa maravilhosa aí. A decoração é feita na rua desde 1998, pela família de Ivo. Em setembro, já começamos a dar o pontapé inicial, né? Eu provideci, comprei, vou até a fábrica, pego o material, a gente faz no grampinho, todo mundo grampando. A criançada, todas as pessoas aqui, você também volta, todo mundo dá a sua parcela de contribuição. Se é que isso é nosso, rapaz, já demora demais. Nosso, 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 isso não tem dúvida.